Música Bom dia! Nessa caminhada para o Natal, uma caminhada de sobriedade, uma caminhada de atenção, uma caminhada também de fazer coisas, gestos diferentes, nós somos desafiados por Jesus no Evangelho de hoje a nos curar das cegueiras. A história ou o texto que nos fala de dois cegos que foram buscar a cura em Jesus, nos desperta também em nós a nossa cegueira, aquilo que nós não estamos conseguindo ver, quantas realidades muitas vezes próximas de nós, quantas histórias, quantas formas de nós podermos viver diferente que nós não conseguimos perceber. São as nossas cegueiras, somos como aqueles dois cegos que foram ao encontro de Jesus. Caminhar para o Natal, caminhar para o final do ano, é também pedir a Deus essa graça. Nos cure das nossas cegueiras, nos cure das nossas insensibilidades diante das pessoas ou com as pessoas. Também as nossas cegueiras com as injustiças que acontecem muito próximas de nós e que são uma ferida aberta ao coração de Deus. Que Ele nos ajude a estarmos livres, a estarmos curados de todas as cegueiras e nos prepararmos bem para o Natal, nos prepararmos bem para esse tempo que nós estamos vivendo. Que Deus abençoe você, a sua disposição de caminhar para o final desse ano, para a festa do Natal. Um grande abraço.